Eu sou a raça de cães, seu pai, seu ladão, a sua casa Eu sou o Golden, quer fazer uma foto? Não, não precisa, não precisa Quer fazer uma foto? Vamos levar uma foto Tudo aqui Na casa Quem é você? Pera aí, ah é você Eu vou mostrar quem eu sou pra você Não corre não, eu tô... Ai meu Deus, eu tô usando uma bolinha que é jogar... Cara chato, cara chato Oi, oi Foi isso gente, que deixe o like, inscreva no canal, assistindo, com grande irmãos, amigos e mães, e fui! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!